Final de semana foi de festa em São João Nepomuceno e eu, pra não ficar de fora, peguei a estrada. Pra você que conhece, já percebeu que eu estou em São João Nepomuceno, esse é o famoso calçadão. Mas hoje eu estou aqui pra poder comemorar também os 100 anos do Mangueira Futebol Clube, que é um clube de tradição, de muito cargo e elegância. Eu e Tigrinho aqui pra poder participar dessa festa. Vem comigo, vamos lá! Ex-dirigentes, atletas, sócios e colaboradores se reuniram na sede que fica bem no centro da cidade. Olha, a alegria é muito grande, a emoção de poder fazer parte desses 100 anos do Mangueira. Clube que é reconhecido aqui no estádio de Minas Gerais, tradição no voleibol, no futsal, na natação, no futebol, muitas conquistas. Então é muito legal estar nessa tarde de sábado, dia 17, recebendo aqui os associados e os convidados pra poder comemorar os 100 anos do Mangueira Futebol Clube. E é uma história de São João que é conquistada por todos os munícipes, né? Uma história contada por cada um que viveu aqui em São João. Mangueira faz parte de São João Nepomuceno e da história de cada cidadão de São João. E que vem há mais 100 anos, 200 anos, 300 anos com esse mesmo sucesso do Mangueira. Entre os presentes, tive o prazer de conversar com Helenise de Freitas, uma das maiores atletas do vôlei brasileiro e sobrinha do inesquecível jogador de futebol, Heleno de Freitas. O clube que eu vim desde pequena, de onde eu comecei a minha carreira, foi daqui que eu parti no campeonato juvenil. De lá eu fui pra seleção adulto mineira e dali eu fui convocada pra seleção brasileira. Eu sempre sonhei, mas eu nunca podia imaginar que ia chegar onde eu cheguei. O meu tio, por exemplo, ele faleceu aos 39 anos. No espelho eu falei com ele, você não chegou lá, mas eu vou chegar. Fui a três Pan-Americanos, três Mundiais, joguei no Fluminense, joguei no Mackenzie de Belo Horizonte, que eu tenho muito orgulho, adoro aquela turma de Belo Horizonte. Joguei no Minas, no final joguei no Tijuca e jogo até hoje. A gente não pode parar não, senão me ferruja, viu? E depois de todo esse alto astral, ainda recebi o carinho de todos que nos acompanham pelo Alerta em São João Nepomuceno. E depois de todo esse alto astral, ainda recebi o carinho de todos que nos acompanham pelo Alerta em São João Nepomuceno.